Estátuas e cofres e paredes E quem sabe o que aconteceu Ela se jogou na janela Quinto andar, nada é fácil de entender Dorme a voz É só o vento lá fora Quero um copo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero um homem mais bonito É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amor Porque se você parar Pra pensar Na verdade não Me diz Por que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam Contra a ti e vem Eu moro com a minha mãe Mas meu pai Mas meu pai Vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa E ele me lembro mais E eu moro em qualquer lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh And this is all Oh, oh, oh Oh, oh Não roga-se à noite Porque se você parar Pra pensar Na verdade não mais Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Se culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer Ah Yeah A CIDADE NO BRASIL